Entre o início da tarde e a noite de ontem, o símbolo mais importante do evento esportivo do mundo passou por Porto Alegre. 67 celebridades e anônimos carregaram a chama olímpica pelas ruas da capital gaúcha, reunindo aí multidões. Cidadãos comuns, personalidades, atletas e ex-atletas viveram a experiência de conduzir a tocha diante de milhares de pessoas. O trajeto iniciou com o ex-jogador e atual técnico do Grêmio, Roger Machado, no Parque Moinhos de Vento. Lá ficava o antigo estádio Tercolor da Baixada. O símbolo olímpico passou por lugares como o Parque Farroupilha, pelo Beira Rio, quando estava com Paulo Tinga, ex-atleta da dupla Grenal, e foi levado posteriormente para o Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico.